A 49ª grandiosa exposição da cidade de Goianésia E ao meu lado o apresentador Paulo Silva Que faz o maior sucesso aqui no palco Comandando a apresentações dos grandes shows Uma festa preparada com muito carinho Pelo presidente sindicato, João Pedro Pelo Belique, toda a comissão organizadora E que superou todas as expectativas Com certeza a 49ª Expo Agro de Goianésia Se consolidou sendo a maior e melhor exposição agropecuária Do interior goiano Com uma grade de show gigantesca E é claro, a cada dia que passa Um público maior ainda Satisfação imensa e gratidão Primeiramente a Deus, segundo a minha esposa E é claro, a toda a equipe organizadora Da 49ª Expo Agro Fala um pouquinho do seu trabalho Inclusive eu gostei muito Porque se anima e com o DJ Uma grande sintonia que alegra toda a população Este ano eu projetei algo novo O projeto Paulo Silva Veio com uma roupagem diferente Veio de uma forma diferente Para fazer a diferença Não somente dentro de Goianésia Que eu sou filho de Goianésia Mas também fora e em toda a região Esse jeito diferente Essa pegada mais a linha rodeio O negócio mais animado E eu tenho certeza que o público também Está gostando muito O resultado está sendo muito positivo Tem muita coisa pela frente Uma mensagem especial A toda a comissão organizadora Presidente João Pedro, Belica E todos que confiaram em você A apresentação aqui no palco Fica a nossa gratidão A toda a comissão organizadora Equipe da Prainha Esportes Belica Show Zé Magno Roger Ao Laureano Rodrigo Um grande amigo Uma pessoa que acreditou no meu trabalho Fica a minha gratidão Fica o meu agradecimento E ao presidente do Sindicato Rural de Goianésia João Pedro Que eu conheço Já tem um bom tempo Um grande amigo que eu tenho E fica a minha gratidão também Por acreditar no meu trabalho Fica a minha gratidão